Bom dia galera, estamos aqui na El Shaddai Tech em Ibicuera, Bahia Estamos aqui com o nosso técnico aqui, nosso amigo Nerivan, né? E aí Nerivan vai estar explicando pra você aí Um problemazinho que aconteceu no G530BT, né esse Nerivan? É isso aí galera, positivo Aparelho aí que tava ligando aí, conectava tudo certinho Pegava a placa, colocava aqui no modo dele aqui, ó Aí quando eu ia conectar Que eu ia colocar aqui, que ia montar o aparelho Que colocava a bateria, que colocava o display E o aparelho simplesmente ligava sozinho E aí eu fiquei tentando, procurei vídeos aí no canal aí Do pessoal aí, dos amigos E não encontrei nenhum vídeo solucionando o problema, certo? Então o que acontece? O problema não é aqui, certo? No flex do botão power O problema tava aqui nos conectores É onde vai aqui o flex do botão power Pra você conectar, pra ele dar clique pra ligar O que acontece? Esses pinos Como vocês tão vendo aqui, ó Esses pinos, eles estavam muito baixos aqui Eles estavam conectando direto Quando eu acabava de colocar lá o módulo No aro que eu conectava a bateria Que ele botava o display Ele simplesmente ligava Por quê? Eles dois aqui, ó Tava pressionado Tava assim, dessa forma Aí o que foi que eu fiz? Eu peguei e suspendi bastante aqui Esses pinos aqui, ó Vou suspender novamente de novo Aí, ó Tô fazendo isso, galera Porque eu não vi nenhum vídeo no canal Mostrando aí Nenhuma solução, tá entendendo? Nenhum vídeo desse Do G530 G531BT Com esse seguinte problema Então o que é que acontece? Eu vou montar o aparelho aqui No aro E vocês vão ver aí Que o aparelho tá ligando normalmente Não tá ligando mais sozinho, certo? Ele tava ligando só E aí o que acontece é o seguinte Resolvi o problema Apenas suspendendo ali Aqueles conectores ali Do flex do botão power Vamos lá Vamos montar o aparelho aqui Vamos fazer o vídeo aqui Rápido Pra não ficar muito longo aí Pra vocês verem aí Vou tá pegando aqui o display Certo? Tá conectando aqui Lembrando vocês Modelo do aparelho G 531BT É aparelho da Samsung Grand Prime Conectar aqui Pra vocês verem aí Que aparentemente Resolviu o problema, certo? Olha, ó Quando eu conectava a bateria O que acontece? Esse aparelho Já ligava logo imediato E agora não Agora você aperta aqui no power Certinho ele tem que ligar, ó Vamos ver Aí, ó E aí, ó Conex